Agora a senhora vai ter que provar. É, mas dá uma olhada, peraí pra ela ver primeiro aqui, ó. Dá uma olhada, vó. É, ele põe um monte de pimenta, por isso que eu não aguentava comer outro dia. Não tem, vó. Não tem, não, vó. É, ele falou que aquilo ali deixa pimentado. Ó. Nossa, o que é aquela pelanca lá? Não, não é pelanca, é pelacinho de bacon, ó. Mas não é, vou pôr bacon nisso aí. Mas fica muito forte, Marcelo. Não, a gordura do bacon é boa também. Vai, dá uma provada aí. Hum, tá com gosto de bacon. Tá ruim, né? Nossa, nem cachorro come. Eu não vou dar pra ele. Ai, dona Elza, dona Elza. Vou te contar, hein. Marcelão acertou a mão, hein, dona Elza. Olha lá o joinha. Eita, só. Rapaz, velho, olha. Eu fiz os paramotes aqui, ó. Olha, rapaz, isso que é cuidados especiais, cara. Ô, se você visse a massagem que ele fez no pescoço do vô agora ali fora, você não carcula. Do nada. Foi no ponto. Foi no ponto. Agora falou assim, seu Anésio, mexe a cabecinha pro ladinho. Feito, treque, treque. Aí, melhorou o seu Anésio. Ele, ó, opa. Deu um joinha assim, ó, saiu correndo. Saiu até mexendo a cabeça. Saiu pulando. Saiu pulando. Ele também. Tchau, cara.